É o Palmeiras chegando e logo em seguida o Santos, o alvinegro de Vila Belmiro, chegando nesse exato momento, praticamente as duas equipes chegaram juntos para o grande clássico daqui a pouquinho, 16h30, Alianz Parque, Palmeiras e Santos. E a melhor transmissão, vocês já sabem, Rádio Sonora FM 98,7, juntamente com a Rede Forte dos Esportes. E a melhor transmissão, vocês já sabem, Rádio Sonora FM 98,7, juntamente com a Rede Forte dos Esportes. E a melhor transmissão.